Bom dia Lili Lili, qual o mercadinho com preço mais barato de Itapoca? Jovar Onde é localizado? No Cruzeiro É o melhor mercantil É show papai E em roupa, quem é o melhor em roupas? O Confecções É o Lili, é o cara Fica no centro da cidade Em roupa é o melhor que nós temos o Confecções Esse se garante Ao lado do... Colégio Estadual de Magalhães Lado dos camelôs Vai lá, confira E o melhor mercantil? Jovar É show papai, tamo junto e misturado Com esse grande homem Liliu Que é fã desse grande cantor Carlão Pressão É show papai, tamo junto e misturado Valeu Liliu Tu é o cara Liliu do bairro do Cruzeiro É show papai Abertou até 12 horas da tarde Mercadinho Jovar Jovar Sucesso de Itapoca Show Show Tô com esse grande Humorista Criança Jovem Meu amigo Liliu do bairro do Cruzeiro É show papai, tamo junto e misturado É sucesso Liliu Hoje é o melhor mercantil Liliu É show papai, tamo junto e misturado Valeu Liliu